O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. A Brigada Militar de TAPES, em conjunto com oficiais da Operação Golfinho, prenderam três homens que estavam em um veículo em ocorrência de furto. Conforme as informações, os suspeitos seguiam pela estrada da Camélia, no interior da cidade, quando foram abordados pela guarnição. Com eles, além do veículo Ford Fiesta Ano Modelo 97 de Guaíba em ocorrência de furto, foram encontrados uma espingarda calibre 22 e um facão. Os três suspeitos sem passagem pela polícia foram levados ao hospital local para o exame de corpo e delito, e posteriormente serão encaminhados à polícia civil para o registro da ocorrência. Legenda Adriana Zanotto